Fala aí, nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beijo e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo anuncia parceria, a área social do clube faz excelente ação, lesão de Caleri é constatada como grave, saiba o que a Comissão Técnica tentará fazer pra solucionar a ausência do argentino Caio Jorge no São Paulo. O jornalista confirma a consulta do Tricolor ao empresário do atleta, Palmeiras prepara pré-contrato para a Lua, que está em fim de contrato com o Tricolor do Morumbi, tudo isso e muito mais quanto a partir de agora, fica até o final, não saia por nada, mas antes, lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo, o link está aqui no primeiro link da descrição do vídeo, clica lá abaixo já porque é de graça, lá você acompanha o Mercado da Bola, Bundesliga ao vivo e de graça, e também notícias de clubes brasileiros e da Europa, do exterior também, tá? Link na descrição, Roda Vento Editor e bora para as notícias. Bom, vamos lá, o São Paulo fez uma excelente ação aí arrecadando 92 toneladas para ajudar em campanha social aí para o pessoal do litoral do estado de São Paulo, que vem sofrendo com as fortes chuvas aí que aconteceram no dia 18 e 19 de fevereiro, né? As doações incluem água, diversos litros de água, alimentação aí, também tem roupas e produtos de higiene pessoal, tá? A campanha começou na quinta-feira e encerrou no último domingo, ontem foram enviadas 12 toneladas aí das doações, e hoje está sendo enviada o restante das doações aí para o pessoal do litoral de São Paulo, excelente ação aí do pessoal de São Paulo, teve iniciativa com a área social envolvendo os torcedores do clube também. Parabéns ao São Paulo pela bela ação realizada. São Paulo, Vasco e Atlético Paranaense, além do Atlético Mineiro também, firmaram aí uma parceria no último sábado. Eles fundaram o Movimento pela Integridade no Futebol. O grupo é dedicado à difusão das práticas de compliance no Brasil, né? No futebol brasileiro. A ação é inédita aqui no país, tá? E tem como intuito estimular o compliance ao redor do país, né? Criando aí cartilhas e documentos que possam servir de base para projetos aí, novos projetos em outros clubes. As reuniões acontecerão aí de forma cíclica em cada cidade-sede de cada clube. A primeira aconteceu no último sábado aqui no estádio do Morumbi e a próxima tá marcada para Curitiba, onde será ali na sede do Atlético Paranaense. Parabéns ao São Paulo e os demais clubes aí pela parceria foi anunciada. Mas sem nenhuma fratura, pelo menos isso, né? Não teve fratura, tá descartada qualquer fratura. E o que tem que ser definido agora é a questão da recuperação do atleta, o tratamento. Se vai ser de forma convencional ou se precisará passar por cirurgia. A decisão deve ser tomada nos próximos dias, tá? Pelos médicos do São Paulo, em conversa com outros médicos também. Certo mesmo é que o Caleri não atua mais pelo Campeonato Paulista. Agora vai depender. Se for para um tratamento convencional, ele fica fora por dois meses. Agora, se precisar passar por cirurgia, serão seis meses afastados dos gramados, beleza? Assim, Pedrinho deve ganhar a vaga aí no próximo jogo contra o Botafogo no domingo, né? Ganhando a vaga do Caleri. Aí ele vai para a esquerda e o Galopo que estava na esquerda entra como centroavante, é a probabilidade. O São Paulo também trabalha para contar com David e Erisson na próxima fase aí do Paulistão. Os dois aí estão se recuperando de lesão. Devem voltar na próxima fase. Devem voltar. Não é certo que voltarão. O Erisson, por exemplo, veio para ser o substituto do Caleri, mas sofreu com lesão aí, infelizmente, né? Quer antecipar o seu FGTS e não sabe como? Está com problema lá? Link aqui na descrição do vídeo. É o segundo link. Entre em contato com o pessoal da Mais Ágil que eles vão te ajudar nesse processo. Em até 24 horas você vai conseguir antecipar o seu FGTS, beleza? Link na descrição do vídeo. Clica lá entre em contato. Bom, e com a lesão do Caleri, especulações já começam a acontecer. Mesmo o mercado estando ali fechado, entre aspas. Não está tão movimentado assim, né? Só pode ser inscrito, inclusive, novos jogadores para a próxima fase do Campeonato Paulista. Então, por isso que começou as especulações. E segundo o jornalista Jorge Nicola, que é o rei das especulações, né? O São Paulo fez uma consulta por Caio Jorge. Ele que foi revelado nas categorias de base do Santos e vendido a Juventus de Turim, aonde ele está até hoje. Passou aí por uma grave lesão no ano passado, em fevereiro. Ficou oito meses fora dos gramados, né? Está recuperado, mas sem espaço por lá. E o São Paulo teria feito uma consulta aí pelo empréstimo do jogador e estaria aguardando a resposta do empresário dele. O empresário do Caio Jorge é o Giuliano Bertolucci, um dos maiores e mais influentes empresários do Brasil e do mundo, tá? A consulta, como eu falei, é por empréstimo de um ano. Procurado pelo blog do São Paulo, o portal aí que sempre cobre as informações do São Paulo e sempre desmente fake news, essas coisas do tipo, o Julio Cazares disse o seguinte sobre essa suposta sondagem, abre aspas, não houve consulta, sondagem ou procura pelo jogador, fecha aspas, curto e grosso, o presidente do São Paulo, Julio Cazares. Recentemente, o Caio Jorge entrou na mira aí de Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro e também do Santos, clube que o revelou, né? E o Flamengo estava bem próximo de fechar a contratação, mas, assim, entre o jogador e o Flamengo estava bem encaminhado. O problema era a Juventus mesmo, porque a Juventus não quer negociar o jogador com o futebol brasileiro, com qualquer clube brasileiro. Isso porque eles entendem que o Caio Jorge pode evoluir muito mais em qualquer clube menor da Europa do que em qualquer clube grande aqui do futebol brasileiro. Então, por isso, dificilmente aí, o Caio Jorge vai conseguir retornar ao Brasil para jogar por qualquer clube. E é como eu falei anteriormente, o São Paulo trabalha para ter o Edson e o David à disposição do técnico Rogério Senni. O David pode fazer a função do Caleri, né? É improvisado e tudo mais, mas também joga pelos lados. E o Edson é o centroavante, que é o substituto imediato do Caleri, só não entrou aí no jogo contra o São Bernardo, porque estava lesionado, né? Algum tempo já ele se lesionou no jogo contra o Bragantino, se não estiver enganado. Uma lesão aí. E agora é o departamento médico trabalhar e recuperar esses atletas para o Rogério Senni ter que colocar aí na vaga do Caleri na fase eliminatória, para não ter que ficar improvisando o galopo, né? E segundo o portal central da bola, o Palmeiras prepara um pré-contrato para enviar para o volante Luan, que está em fim de contrato com o São Paulo. Lembrando que o contrato do Luan encerra no final desse ano. A partir de junho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, né? E o Palmeiras vê em Luan uma ótima, uma excelente oportunidade de mercado. Assim como o São Paulo gosta de ver oportunidades de mercado, o Palmeiras também está de olho nessas oportunidades e vê o Luan aí como uma delas. No entanto, o Luan dá total prioridade à renovação de contrato com o São Paulo, né? Já existe até uma proposta na mesa, o Júlio Cazares confirmou isso no último sábado, né? Antes da partida contra o São Bernardo. Mas não teve resposta até agora. A resposta não veio. Isso porque o Luan quer esperar aí acabar o estadual para depois responder a proposta. O Luan só deve responder a oferta do São Paulo de renovação quando iniciar o Campeonato Brasileiro. E é a informação que eu passei para vocês há muito tempo que o Luan quer ver se ele vai ter oportunidade de jogar no time de Rogério Senna. Não estou nem falando de ser titular ou não. Estou falando que o Luan quer ter a certeza de que ele será útil para o time na temporada. E a nossa informação foi confirmada aí hoje pelo jornalista André Hernan. Então, você que quer acompanhar informações de qualidade, informações verídicas do São Paulo, se inscreva aqui e ative o sininho das notificações porque aqui as notícias são atualizadas e também detalhadas e verdadeiras, rapaziada. A gente pode errar com uma coisa ou outra ali, mas a gente sempre trabalha com a verdade. A gente sempre traz aqui para vocês a verdade dos fatos. Beleza? E se a gente erra, a gente vem aqui e fala erramos nisso, nisso, nisso e nisso. E ponto final. Está tudo certo. Serga o baile, né? Quem nunca errou quer tirar a primeira pedra, beleza? Bom, Palmeiras está de olho no Luan, o Atlético Mineiro também, o São Paulo sabe disso, por isso fez uma proposta considerada boa pelo volante. Agora só depende dele. É ele analisar e ver se vai ser bom para ele permanecer no São Paulo ou não, mas também ele quer ter a certeza de que vai jogar. Eu vi muita gente falando assim, ah, mas o Luan quer jogar só se ele for titular. Não é bem assim. Não é desse jeito. O Luan quer renovar com o São Paulo da total prioridade, só que ele quer ter a certeza que ele será útil, que ele terá oportunidade, porque não adianta ele renovar e ficar escanteado, ficar jogado ali no banco de reserva sem atuar. Para ele não vai virar, para ele é mais fácil sair daqui e para um clube onde ele vai ter mais oportunidades. É isso que o Luan está pensando. Não é questão de ser titular, forçar a titularidade, nada disso. É oportunidades. É oportunidades. Ser importante ser útil no elenco. Eu acho muito difícil do Luan ir para o Palmeiras. Para o Atlético Mineiro eu acho até possível, mas para o Palmeiras acho muito difícil, independentemente da proposta que será feita pelo clube Alviverde. O Luan tem uma identificação muito grande contra o torcedor São Paulino. Eu estava no Morumbi no sábado e vi essa identificação quando ele entrou antes da partida começar, quando ele foi para o banco de reservas. A Tocila gritando o nome dele, depois a Tocila pedindo a entrada dele no jogo e no segundo tempo o Rogério Sina atendendo de bate pronto. Ele tem muita identificação e eu acho que ele não vai jogar essa identificação fora. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou deixa o like e se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos para você não perder nada do que rola no mundo do tricolor do Morumbi e nenhum vídeo aqui deste canal. Forte abraço e até o próximo. Eu fui.